Música Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o José Maurílio Rosa. O Maurílio é diretor de manufatura e supply da Baruel. Maurílio, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma alegria estar comigo aqui hoje para poder falar um pouquinho da tua carreira, da tua trajetória, falar um pouquinho sobre o mercado. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar conversando com você, Luciano. E também muito prazeroso a gente falar um pouco sobre carreira, sobre os negócios, sobre o momento que a gente está passando em 2020. Então, para mim, é uma super oportunidade. Agora, são seis anos já de Baruel. Como é que está sendo esse desafio, ainda mais agravado com esses oito, nove meses que a gente está vivendo de pandemia, Maurílio? Como é que está sendo essa jornada na Baruel desses seis anos, especificamente nesse 2020 diferente que está todo mundo vivendo? É um desafio permanente. A Baruel é uma empresa que opera em nicho de mercado. Então, a nossa categoria é quase sinônimo da própria Baruel. É uma empresa que já tem mais de cem anos de vida. E, nesses seis anos, eu procurei, juntamente com os meus colegas, que são pares, que são executivos de mercado, trazer para a Baruel os conceitos mais modernos, vamos dizer assim, de cadeia de abastecimento. E, durante o ano de 2020, esse sim foi um ano particularmente desafiador. Não que os outros não fossem, mas esse ano foi realmente um ano de marcar as vidas da gente e assim por diante. A gente viveu, durante esse ano, um primeiro semestre muito diferente do que nós estamos vivendo agora, principalmente no segundo trimestre, onde a gente teve uma queda substancial dos nossos negócios por conta da própria categoria, o desodorante pédico, onde o consumidor, nesse momento, optou em buscar coisas mais básicas, de sobrevivência e assim por diante. Então, visitava pouco o corredor das lojas para procurar nossos produtos. Então, no mês de abril e maio, nós tivemos uma perda de negócios bastante consideráveis, o que levou a gente a fazer uma série de medidas, desde parar linhas de produção, cortar a jornada de trabalho, colocar as pessoas em casa, em home office, fizemos dezenas de protocolos de segurança das pessoas, e também procuramos, de um outro lado, proteger o negócio. Quer dizer, a gente então teve dois grandes objetivos, que era cuidar das pessoas e também cuidar dos negócios. No cuidar dos negócios, a gente estabeleceu dois grandes planos de trabalho, um plano de defesa e um plano de ataque. O plano de defesa, normalmente, o que se faz é congelar tudo, parar tudo, grandes projetos, principalmente investimentos em mídia. Então, a gente segurou. E também, no plano de ataque, aí sim, partir para desenvolvimento de novos produtos, de novas linhas. Desenvolvemos uma marca dentro da pandemia, que é a marca Baroa Protect, que é composta de produtos de cuidados com as pessoas, de assepsia e proteção. E fizemos um trabalho bastante grande de tentar entender hábitos de consumidor e as novas práticas de negócio durante esse período. Então, a gente fez uma análise mundo afora, nas várias geografias. E agora, no mês de agosto e no mês de setembro, nós batemos recordes de vendas e de produção. Produzimos muito mais e vendemos muito mais do que estava escalado em 2019. A gente já fez uma projeção até o final do ano que a gente atinge números maiores do que 2019. Embora, do ponto de vista de resultado bottom line mesmo, a gente tenha aí uma geração de resultado menor, embora a mesma quantidade de produtos embarcados. E aí é uma série de fatores resultantes, vamos dizer assim, de pressão de custos por conta de câmbio. Nosso negócio é cosmético e mais da metade dele é transacionado em dólar, em câmbio, importação de moléculas químicas e também a cadeia petroquímica, que depende de variáveis que são transacionadas mundo afora em dólar, por conta de commodities petroquímicas, commodities e até agrícolas. Porque o nosso produto é um produto que também, um dos nossos produtos também é um produto que advém do milho. Então, é também uma commodity internacional. Embora a gente compre em real, mas, vamos dizer assim, as fórmulas paramétricas são todas baseadas no câmbio e na projeção futura do milho. Então, a gente teve pressões, vamos dizer assim, bastante grandes e a gente não repassou nenhum centavo ao consumidor de preços. Então, a gente amargou isso dentro da nossa margem, as questões de preço como as questões de custo, porque naquele momento a gente estava entendendo que não era interessante a gente fazer qualquer repasse de preço, coisa que agora nós somos obrigados a fazer, porque não tem como fazer. A gente percebe que o mercado vem trabalhando com renovações de preço. A gente faz uma análise muito minuciosa dos nossos canais de distribuição. Então, a gente percebe que há movimentos também dos concorrentes em corrigir preços. E a gente também não tem como segurar, a gente está fazendo isso por esses meses. Então, 2020 é um ano extremamente desafiador do ponto de vista de gerir, fazer gestão dos negócios, mas também de gerir e fazer gestão da gente. Isso que eu ia perguntar para o amigo, porque uma das nossas conversas é por conferência. Você tem uma característica de ser uma pessoa agitada, uma pessoa de fazer as contas de ser, e aí estava lá no seu escritório em casa. Como é que você conseguiu conciliar também esse período de aprendizado de entender que o momento era de precaução? Como é que você conseguiu segurar o Maurílio nessa história toda, Maurílio? Pois é, eu sou alguém que gosta muito de estar junto com as pessoas, junto com a fábrica, junto com os meus colegas de trabalho, sejam eles pares ou então que trabalham comigo e assim por diante. Eu tenho uma forma de trabalhar muito próxima das equipes e assim por diante. Então, para mim, foi terrível, principalmente nos primeiros dois meses, mas terrível, porque eu arrumei lá um canto em casa, que a gente chama lá de escritório, e aí eu tive que me adequar. E a Baruel também ajudou muito nesse processo. A equipe de Recursos Humanos da Baruel fez um trabalho muito grande, muito próximo a todas as pessoas, procurando conversar e tentando trazer as pessoas, vamos dizer assim, por um equilíbrio emocional, com várias conversas, vários seminários, vários textos e assim por diante. Então, permitiu que a gente pudesse passar por essa fase mais difícil. Muito bem, Maurílio, eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com José Maurílio Rosa. O Maurílio é diretor de Manufatura e Supply da Baruel. Nós voltamos no instante. Depois de tantos meses, voltamos a gravar nosso Momento Controle para você. A pandemia está nos trazendo muitos aprendizados. Quando tudo aconteceu, nossa equipe de TI conseguiu, em um único final de semana, viabilizar que nossos mais de 130 colaboradores pudessem trabalhar de casa na segunda-feira. A gente nunca parou, porque a gente não podia parar. A contabilidade, a apuração dos impostos, todas as alterações dos contratos e folhas de pagamento, nada disso podia parar. Foram muitas mudanças, adaptações, reinvenções e melhorias. Ninguém disse que foi fácil, e nem nós imaginamos que seria. Mas nós conseguimos graças ao comprometimento de todo o nosso time, e também pelo alto investimento em tecnologia que sempre fizemos. A pandemia colocou à prova tudo aquilo que sempre dissemos. Fazendo um bom uso de tecnologia, é possível atender nossos clientes em qualquer lugar. Sem o uso exagerado de papel, mantendo a confiabilidade dos números e a segurança das informações, e ainda zelando pela saúde e bem-estar de todos. Queremos continuar oferecendo o melhor atendimento às empresas, que querem encarar a contabilidade com outros olhos, como uma ferramenta de gestão. Por incrível que pareça, 2020 já está chegando ao fim. Mas ainda está em tempo de programar um ano que vem de sucesso. Em 2021, venha fazer parte dos nossos clientes. Fale conosco agora! O hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6 mil metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram, e os de internação triplicaram. Além disso, o hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você e seu plano. Acesse o nosso site, unimedjundiaí.com.br Me chamaram, comentaram sobre um processo de fusão ou aquisição, venda de um grupo de companhia, e que estava totalmente travado. Eu entendi o que estava acontecendo e me disponibilizei a ajudar. No dia seguinte a gente pegou um voo, nós fomos para o sul, isso aconteceu lá em Santa Catarina, e realmente estava muito confuso. Era um grupo muito grande e é uma separação de uma sociedade. Bom, finalmente a gente instituiu algo que nos Estados Unidos eles chamam de one shot. One shot é o seguinte, o valor que eu ofereço para você, ou você me paga ou eu pago para você. É um valor. Então, quando você tem essa sensibilidade, primeiro, tivemos que convencer os 14 advogados que estavam na mesa para que optassem por esse dispositivo. Esse é o valor. Você me compra por esse valor ou eu te compro por esse valor. E aí é o sangue frio de identificar qual é esse valor. De eu não me sentir explorado, de ter vendido barato, ou agora eu não posso comprar por esse valor. Tudo isso é uma análise. Análise, Luciano, não é só baseado em cima do valor da corporação, que isso não é muito difícil de se identificar. Você faz uma due diligence e você encontra o valor real daquela empresa. E aí depois vê uma pessoa que tem apetite para a compra, pagar mais ou pagar menos. Isso é outra coisa. A questão era resolver aquela reunião. Quando nós identificamos o valor e a leitura que tem que se fazer do cenário, você tem ali 14 pessoas com interesses diversos. Consegui fazer essa leitura que foi muito interessante, que eu passei das 14 horas de reunião, mais ou menos 10 horas ouvindo. Então eu consegui me abstrair do que estava acontecendo e fazer a leitura de cada pessoa. Acho que foi esse o sucesso e a gente conseguiu fazer uma venda excelente. O cliente ficou absurdamente contente e agora é amigo. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o José Maurílio Rosa. Maurílio é diretor de Manufatura e Supply da Baruel. Falamos da emoção no primeiro bloco de 2020. E trazendo para a tua atividade ou para as tuas responsabilidades na Baruel, eu imagino que dá para ter uma dimensão da profundidade do desafio, porque você responde tanto para a manufatura, quanto para a Supply e P&D também. Como é que você consegue equilibrar esses três pratinhos em uma empresa grande, em um mercado dinâmico e também considerando esses nove meses de pandemia? Maurílio. É bastante interessante porque eu digo que são pratinhos que a gente tem que equilibrar ali. Belos pratos. E difere um pouco, vamos dizer assim, daquilo que é normal e comum no mercado, a gente encontrar uma função mais clássica a respeito do Supply e da cadeira de abastecimento, a Baruel também conta, vamos dizer assim, com todo o processo de fabricação e todo o processo de inovação embaixo da cadeira de Supply. E é um desafio muito grande porque, na verdade, a gente tem dois grandes hemisférios, vamos chamar assim, de desafios. Nós temos o PaFrente, que é o Outbound Logístico e todo o processo de Customer, junto a parceiros que a gente considera até maiores do que a Baruel. Então, a relação de força é uma relação de força complexa. Embora a Baruel seja líder da categoria, a categoria não é relevante no trade. Então, a gente tem um desafio para frente do nosso processo de fabricação até chegar na gôndola do submercado, na gôndola de farmácia e assim por diante, que é lidar com forças que tenham, vamos dizer assim, muitas vezes diferenças de tamanho. E também para trás, a gente também tem o mesmo problema. Quer dizer, embora a Baruel seja uma empresa centenária, uma empresa que tem uma reputação muito grande no mercado e tem bom relacionamento tanto com clientes quanto com fornecedores, para trás a gente se envolve com grandes players da indústria química e da indústria de química fina, para falar a verdade, e também da cadeia do plástico, que se envolve com empresas como fabricantes de resinas plásticas, como Braskem e assim por diante. Então, você tem nessa cadeia, vamos dizer assim, uma complexidade muito grande de poucos fornecedores no Brasil, vários fornecedores mundo afora. Fornecedores você tem que fazer uma relação quase que bionívoca, porque a molécula que é fornecida por esse fornecedor, ela é única e exclusiva e que consta das nossas formulações. Então, os contratos são contratos com muita complexidade, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu, ao longo desse período, seis anos, fazer um trabalho bastante grande de integração da cadeia, tanto para frente quanto para trás, com um processo colaborativo de planejamento e de previsões, que a gente faz um forecast, um rolling forecast, mês a mês, para os próximos quatro meses, e a gente faz isso junto com esses parceiros, tanto para frente quanto para trás, e passa nas nossas plantas, sendo nossas ou de terceiros, que formulam as nossas formulações, estoques, vamos dizer assim, com muita severidade, assim, na quantidade de produtos para a fabricação de um determinado produto. A gente mantém dois, três dias, quatro dias de produção dentro dos nossos estoques, o que mantém a necessidade do fornecedor ser muito competitivo e muito capaz de entregar os nossos produtos just in time. Agora, quando você chegou na Baruel, já havia esse formato de manufatura com supply, IPID, ou você foi abraçando as áreas conforme a jornada? Não, não, ela já existia, já existia, na época a minha cadeira estava vaga, já fazia alguns meses, bastante meses, para falar a verdade, quase um ano, e quem estava acumulando era o diretor-geral da empresa, e, mas, quando eu cheguei, a necessidade era de fazer toda uma integração sistêmica e de organização da cadeia, passando por desenvolvimento de produtos. A partir de 2019, a gente enxergou uma agenda muito grande de futuro, o que está pressionando bastante ao nosso processo de inovação, de desenvolvimento de produtos. Trouxemos profissionais de fora do mercado, a gente conta com especialistas, pesquisadores, gerente IPID, que são experientes no assunto, e está fazendo todo um trabalho de, nos próximos anos, colocar dentro do mercado uma série de produtos que se conjugarão, vamos dizer assim, aos atuais, para a gente ter uma maior relevância no trade. A ideia é essa, de ter na cabeça do consumidor cada vez mais, vamos dizer assim, a Baruel como alguém que cuida, principalmente da região pédica, mas também de outras escolhas inteligentes que o consumidor possa fazer para ele se cuidar. Então, a cadeira de IPID hoje é uma cadeira fundamental, crítica, um fator de sucesso bastante grande que está sob a responsabilidade de suplé. Falando um pouco, trazendo agora a nossa conversa para a carreira, a gente tem aqui como o Prime desafiado, incentivado, motivado, executivo, se leva a investir em relacionamento, a abrir espaço na tua agenda, ainda que seja algo quase que impossível, para poder entender de que ele não é empresa, mas ele tem a sua carreira, e não é eterno nessa posição, e é importante ter relacionamento. Como é que você hoje lida com isso, Maurílio? Como é que você encontra espaço para, por exemplo, dentro da tua responsabilidade, que seria o Maurílio, estar aqui gravando um programa comigo, como é que você se organiza para poder cumprir os seus desafios, as suas responsabilidades na empresa, e ao mesmo tempo investir em networking, em relacionamento profissional? Eu diria que, para mim, isso é fundamental. Eu acho que eu não sou, assim, totalmente desprovido, vamos dizer assim, dessa falta de espaço para trabalhar a questão do networking. eu procuro me manter, vamos dizer assim, com uma agenda e estar se relacionando com pessoas do mercado, para mim, isso é importante, e eu faço isso tanto com pessoas daqui do Brasil, como de fora. eu participo de seminários e de workshops e de roundtables com bastante frequência, eu procuro conversar com colegas, pares de outras indústrias, e até do próprio segmento, eu faço parte também da BPEC, até por um dever de ofício, eu faço isso participando dos fóruns técnicos lá dentro da BPEC, e assim por diante, então eu acabo me mantendo, vamos dizer assim, agora, diria para você que a questão da organização, vamos dizer assim, daquela disciplina, é uma coisa que acho que preciso trabalhar, vamos dizer assim, um pouco melhor essa questão, eu espero fazer isso de forma muito firme a partir desse ano, porque esse ano ele foi claramente desafiador nesse sentido, então o uso da telinha tem sido, vamos dizer assim, muito mais fácil de trazer as pessoas que estão à distância, a gente conversar pelas plataformas disponíveis, eu tenho feito isso muito, e tenho participado de várias dessas reuniões, inclusive de noite, eu tenho participado de feiras virtuais, que também é muito interessante, participado de treinamentos de universidades americanas, então eu tenho feito isso também, enfim, e espero estar aqui com a Prime, no sentido de também pegar toda essa experiência, esse know-how, esse expertise, com toda essa rede formada por vocês, e quero fazer o uso disso. Agora, olhando para o futuro, como é que o Maurílio se vê nos próximos passos na carreira, obviamente eu sei que a tua posição na Baruel é bem consolidada, você tem ainda grandes desafios, que eu sei que você tem isso no seu radar, como é que você vê os próximos passos da tua carreira, Maurílio? Eu pretendo seguir a carreira executiva de alguma forma, principalmente em conselhos de administração, quer dizer, eu quero ajudar e apoiar empresas e pessoas, fazendo até coaching dentro da função, uma vez que eu tenho aí uma experiência bastante grande em empresas de bens de consumo, ou empresas bastante pesadas do ponto de vista de supply, como a Vale, a Ucoa, a Ucam e assim por diante, então eu pretendo fazer isso como prática mesmo de negócio. Muito bom, prazerzaço tê-lo aqui no programa, o tempo você vê que voa, assunto bacana, um papo bem agradável, obrigado mais uma vez pela tua gentileza, obrigado pela amizade e por ter me ajudado a fazer mais um programa da Prime, Eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui pela oportunidade, estou sempre à disposição e espero estar bem do lado de vocês pra essa jornada, vamos dizer assim, executiva, das nossas carreiras. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime, lembrando que o inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho